Ei David LP, o mais brabo de SP E caminhada louca, passei várias vitas Na viela com a bolsinha Atrás do lucro numa ocorreria Campana avisa se vem a polícia Tô com o rádio na ativa Pra minha proteção oitão vai na cinta Ligeiro com os ratos cinza Que trama, maldade, levou várias vidas De uns parceiros nas antigas Isso que roubou minha brisa Fez minha mente o ódio domina Saí da loja eu vou partir pras pistas Gosto da adrenalina Menor reputado, desabilitado E no asfalto ele brinca Tô canabé, em cabaza que ninja O vulgo é terrorista No jeito de andar rouba tem som das mina E a fragrância hipnotiza E nas tatuagens elas posam, elas frisam Os vilão das alerquina Na viela anota, pique two patinhas Os clientes faz a fila O produto é do bom, tem de boa quantia Skank também balinha Aquela da roxa novinha se atiça Louca pra sentar na pica Porque os pimenta estourou na mídia Os vilão das alerquina Na viela anota, pique two patinhas Os clientes faz a fila O produto é do bom, tem de boa quantia Skank também balinha Aquela da roxa novinha se atiça Louca pra sentar na pica Porque os pimenta estourou na mídia Alô, daí, Jelipi Alô, daí, Jelipi Jelipi Jelipi